Foi bom o que a gente viveu Todos nós esperamos Oh baby E no passado Só deu mais certo Porque eu fui um papo Não diz que não Que é tudo começar Mas eu tenho medo de ti Oh baby Tu não morres não Machucaste o meu coração Baby vamos lá mudar Vamos andar na rua nem pisar Falando a sério também quero voar Não é que quero te machucar Mas você escolheu o teu lugar Uh baby vamos Campehar Mas andar na rua nem pisar Falando a sério também quero voar Mas você escolheu o teu lugar Uh 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 uh... Sim, já não vou onde tu vais Para não chorar comigo mesmo Vou te amando Que segredo Eu não queria essa situação Em mim você não pensa ou ia dar Será do meu jeito Se quiseres voltar Baby, viver sem ti Não vai ser fácil É que eu te esquecer O teu nome do céu Isso vai doer, vai doer em mim E baby, vamos demorar A semana que eu me pisar Falando a sério que eu me quero voltar Não é que eu quero te machucar Mas você escolheu o teu lugar Baby, vamos demorar Mas andar na rua e pensar Falando a sério que eu me quero voltar Para que eu quero te machucar Baby, vamos namorar Mas andar na rua e pensar Falando a sério que eu me quero voltar Não é que eu quero te machucar Mas você escolheu o teu lugar Baby, vamos demorar Mas andar na rua e pensar Falando a sério que eu me quero voltar Não é que eu quero te machucar Mas andar na rua e pensar Falando a sério que eu me quero voltar Não é que eu quero te machucar